Vamos falar do jovem que foi detido por furtar a fiação? Coloca aí as imagens, por favor. Certo, gente? Olha, tá aí o prejuízo pra população. Graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente aí. Eu acredito que até não aconteceu um acidente. E muito menos um acidente fatal, um acidente gravíssimo, pra deixar a gente com sequela, gente. Mas poderia ter acontecido. Por quê? Porque alguém achou que poderia chegar aí, ó, arrancar os fios e levar. Não. Arrancar os fios e levar. Tá virando um ódice em Porto Velho. O prejuízo é grande. E isso precisa parar. Tem que ter uma forma de parar. Quero ver a matéria. Agora. Se não bastasse os vários furtos à noite de fiações de iluminação pública, agora também acontece em plena luz do dia, em um dos locais mais movimentados da capital. Um homem teria furtado a fiação que leva a energia até os quatro semáforos dos cruzamentos da Avenida Jorge Teixeira com a Avenida 7 de Setembro, às 11 horas da manhã. Rapaz, nós estávamos aqui vendendo. Aí o cara apareceu aí, sentou de baixo de pé de hábito. Aí estava com a faca de mesa, pegou e cortou um lado. Esse lado direito daqui. Aí pegou, sentou lá de novo, ficou, ficou. Aí cortou o outro. Aí quando ele cortou o outro, parou o sinal todinho. Aí ficou essa multa de carro. Aí saiu arrastando o fio. Aí que ele estava arrastando e curou a porta de fora. O trânsito ficou muito complicado e, por pouco, acidentes não aconteceram. Os cabos de energia que antes eram subterrâneos, ou seja, debaixo do chão, agora serão suspensos para evitar o furto. Técnicos terceirizados da Centran, Secretaria Municipal de Trânsito, estiveram no local e já restabeleceram o funcionamento dos semáforos. Michel Nogueira de Carvalho, 20 anos de idade, foi conduzido para a central de flagrantes. Através das características repassadas pelas testemunhas, os policiais militares conseguiram encontrar o suspeito na rua João Pedro da Rocha, no bairro Nova Porto Velho, com ele. A faca em que cortou os fios, mas a fiação furtada, será narrado no boletim de ocorrência, furto. Agora o delegado de plantão, que tomará as medidas cabíveis que o caso requer. Com imagens de Rony Eguetes, Paulo Mota, para o jornalismo da SIC TV. Obrigado ao Paulo Mota e ao Rony Eguetes.